A segunda sessão, normalmente as sessões que eu tenho visto são mais lindas a azul, por aí fora, coisas mais na moda. Isto já não é tanto. Isto é mais para a malta dura, para a malta que estava lá agora na faculdade. Posso querer um tanto? Já vemos. Ora bem, me sinto por apresentar. É a primeira vez que aqui venho. O meu nome é César Afonso. Eu venho, não é que eu quero no Académico. É de uma licenciatura de Engenharia Informática na Exau. E é, fez muito se já foi. Neste momento estou a terminar uma estrada executiva de estante de projetos no INDEG, uma área um bocado diferente. Fui software developer na AMBIC, Ambiente e Sistema de Informação Geográfica, durante oito meses. E estou na Safira há cinco anos. Este icono maluco é do meu blog, depois no final os jogos do meu endereço. Eu não põe lá grandes textos, porque lá porque são pequenos detalhes. Vou apanhando, e pá, em inglês, que é um problema de lá. As certificações, vocês também devem ter uma série dela. Eu também tenho algumas, seis, se não me engano. O símbolo do Imagine Cup é porque, quando eu saí de faculado, aquilo representa muito para mim, e por muitas profissões que eu vou a ter, aquele símbolo vai ser meu parceiro. Eu adorei estar lá, para mim foi espetacular. Ainda assim, eu hoje, já mostrei esta imagem que vou mostrar, muitas vezes. Eu hoje sou um defensor enorme da minha empresa. Eu adoro trabalhar na Safira, e portanto já sinto a Safira como parte de mim. Dou orgulho de trabalhar naquela empresa. Hoje estou aqui, graças ao... Onde é que é o pulo? Ah, eu estou triste. Estou... Hoje estou aqui, graças ao Vítor, pelo menos 6 de convite. Ele hoje é meu colega na Safira, mas eu já o conheci no Isel há seis anos. Seis anos. Ok? Portanto, um grande obrigado por estar aqui, e ao Bruno também, pela sua simpatia, e pela sua vida toda. Ora bem, a agenda. Eu não sou historiador, nem nada disso, e provavelmente muitos de vocês, alguma só, se eu começasse aqui a falar de coisas, eles vão se dizer tempo. Mas, de qualquer forma, para mim era um bocado chato chegar aqui, e começar a falar da framework em cima. Quer dizer, chegava aqui, ah, isto, o garbage collector é assim, está bem. Porquê é que existe sequer esta framework? Vou fazer um bocadinho de história. Depois vou-vos mostrar a big picture, porque é que, olhando assim de alto nível, porque é que isto existe. A arquitetura em especificidades é mostrar mesmo que há coisas diferentes da versão desktop, que tinha necessariamente de ser. A seguir vou fazer algumas diferenças, mesmo para mostrar isto, que é o garbage collector funciona de maneira diferente, o CLF em si também. A demo. Eu depois vou-vos passar aqui estes dispositivos, que é isto, que são os net-minhos. Ok? Já mostro mais à frente. Vou-vos passar aí um deles, e vou fazer uma demo utilizando-me que está à vontade de funcionar. Isto tudo, esta montagem, custa à volta de 30 euros. Ok? Os net-minhos, o original são 30 euros, pois conforme o que se queira, placas de rede, já podem vir, wireless SD, e depois vai fazendo o preço subido. Mostrar outros projetos. Há um projeto também tem o Windows 1.0, e como isto se fala muito nesta comunidade, eu aproveitei e vou utilizar um projeto que está na net, com o Windows 1.0, e com 11 objetos destes. O futuro recente, é uma frase um bocado esquisita, mas é um futuro recente, porque vamos mostrar os desenvolvimentos recentes da Microsoft, que no fundo é o que eles apontam para o futuro. Depois vamos ver se discutimos um bocadinho, se alguém tiveres um vídeo, se alguém quiser. De qualquer forma, ao longo disto, se quiserem, nem me interrompendo, à vontade, ok? Antes de continuar, alguém aqui trabalha em desenvolvimento da hardware? Alguém daqui costumam trabalhar com VV.net? Foco, também não, a malta de se achar. 100++ Managed, também não. VV.net? Não, não. Não, não. Não, não. Diga mais, 100++ Managed, ok? Sim. Sim, 100++ Managed. Não, 100++ Managed. Para não ser destruída, então, e que eu sei que era uma louca mais antiga, para não me envergonha, está bem? Eu fui buscar o Google, minha imagem de um computador de 1941, e era, isto que vi em armários, minhas salas enormes, eu nunca vi isto ao vivo, ainda bem, se calhar. Depois fomos, fomos evoluindo, aquilo é um programa de 1965, fomos andando para a frente, os desktops, aqui eu já penso, exportado até chegarmos aos estábulos. Se vocês repararem, o que nós fomos escrevendo daqui, passávamos de armários enormes, com pouca funcionalidade, para pequenos dispositivos, com uma capacidade enorme. Isto é comum, aparecem os testes, os telemóveis também. Se calhar, alguns de vocês viram um pijolos maior que este, eu não vi, eu já apareci aqui, uns 3210, uns náutis, fomos andando para iPhones, e também foi usado o desktops, e funcionalidade aumentando. Esta parte dos iPhones, obviamente, se querermos displays maiores, não podíamos ter aqueles dispositivos pequenos. E há várias indústrias, que seguiram este caminho. A indústria aeronáutica, a medicina também tem tendência para ter dispositivos pequenos, e há um outro caminho particularmente que me interessa muito, que é a indústria automóvel. A imagem de cá, à vossa esquerda, é um quadrante, um mostrador, de um caroche de 1953, completamente anomágico. A imagem de lá, é o quadrante do Range Rover de 2008, completamente digital. Não tem nada analógico já. O display é todo digital, é tudo controlado por microcontroladores. Só se os comprassem, agora, amanhã, em Bando do Topo de Grava, por exemplo, ele traz 100 milhões de línguas de código. Ela é embutida já. E traz à volta de 100 unidades de controle eletrônico. E cada uma delas tem microcontroladores. Cada uma delas, por exemplo, para controlar o ABS, os airbags, e esta dos airbags, para mim, é brutal. Que é, só se este tem um acidente, um airbag, um controlador, recebe toda a informação dos airbags, do carro, e define se quer ou não disparar os airbags, ele tem entre 10 a 40 milissegundos para decidir se sabe os airbags ou não. Mais interessante que isto, esse controlador tende a resistir a temperaturas altas, temperaturas baixas, verão, inverno, e temperaturas baixas a países com temperaturas negativas, e tende a durar anos a funcionar, tende a aguentar o input. Se vocês tirarem o bateria ao carro que tem de trocar, o controlador tem de continuar lá vivo e a funcionar. Isto é espantoso, não se esqueçam que não é uma máquina destas. Não é por um carchopo destes no porta-bagajas, é só para controlar o ABS. É uma coisa deste género. Até mais pequeno, isto é um desenvolvimento. Portanto, só se os virem, todas estas indústrias têm este padrão. Reduzir o tamanho dos dispositivos, quisemos reduzir o consumo de energia, senão não tínhamos iPhones, não é uma patica o processamento do dispositivo tão pequeno. Reduzir os custos de produção, massificar, senão não dá. E ao mesmo tempo, quisemos uma antídese que foi aumentar a capacidade, mais funcionalidades, mais interação com o utilizador. Isto tudo tem comum a eficiência. E a eficiência é, nós conseguimos tirar o melhor partido possível dos recursos disponíveis para conseguir atingir, para conseguir realizar uma tarefa. Ok? Portanto, tirar o meu proveito dos recursos disponíveis para realizar uma tarefa. Entretanto, porque eu sou uma obstruída das outra vez, eu vou entrar nesta parte, que isto é assembly pons micro contra luz o MCF51. Ok? A 8 bits. Isto era doloroso. Pelo menos para mim, mesmo que estando da água. E no notepad, só que eu estou a fazer aqui o piato lá. Pé. Isso aí, já tem escorres. O véio. Isto era notepad, isto era... Está a duro, né? Mas olha lá, se eles começam para aqui e dizem que tu nem mal rolando lá zicos e vão assim, que eu só já entrei nisso. Tu já tinhas direito a cores, né? Já tinhas direito a cores, tá vendo? Não, o que ela é que era para a figura. Pronto, esta segunda é uma sintaxe já para 32 bits da Intel. E já dava para correr nestas máquinas, já não tem nada a ver com os microcontrollores. Mesmo assim, só vocês repararem isto que isto era doloroso alguém agora me pegar nisto e pá, puxa, é meu filho também. Fomos criando abstrações. Isto tem, chama-se o ZSC também para correr nestas máquinas. Por cima disto, vamos andando e fomos tendo já, sem mais, mas não sou orientado ao objeto, ok? Muito melhor, heranças, polimorfismos, muito mais dinâmica e muito mais fácil para nós que estamos a desenvolver. Estão se explicasse para sempre. O cliente não vai saber não vai saber, não vai saber, não vai saber isto a funcionar. Isto dá jeito para nós. E se os computadores continuarão mais para a frente os microcontrolladores pararam aqui. Estes dispositivos pararam aqui. Nós continuamos, contente da vida, ambientes virtuais de execução, linguagens managed, ok, é muito mais fácil. Isto é outro mundo, deste type safe, estamos aqui no momento inteiro só a definir vantagens dos ambientes virtuais de execução. associado a isto. Estamos a falar de ferramentas, não é? Para mim, as obras-primas da Microsoft, os dois melhores softwares que a Microsoft tem para a minha Visual Studio S. que ela serve. Acho que isto, para mim, é brutal. E a notícia é que a demo não vai ser das medidas. Eu já explico porquê. Tudo isto que eu tive a mostrar é um fundo bom para nós. O objetivo é reduzir demos, reduzir tempo de desenvolvimento, contávamos a esquerda de novo pé, vamos seguir. Reduzir tempos de compilação, não sou do tempo também daquela malta que tinha as cassete, depois eu cortava o palácio e todo o tempo e deria café a voltar e não tinha acabado. Eu já sou do tempo de compilas normais. Desdivisir o tempo o tanto marca. Isto é, obviamente, com todas estas tarefas que tomam imenso tempo e que consomem muitos recursos, há tantas formas de aplicação em produção e o Go Live demora dois anos e nem sempre o outro. Ao contrário, com isto quisermos aumentar a fidelidade do nosso código, o nível de confiança que temos no nosso código é muito superior. Facilitar a manutenção naquelas imagens que eu mostrei se alguém vier pegar no código as pessoas da Assemble levantaram alguém não sei quanto tempo só para saber o que é que isto me luta andou a fazer. Se forem se achar o campo mais específico, ok? E aumentar a produtividade. Isto tem tudo em comum uma coisa que é eficácia. É a capacidade que eu tenho para conseguir alcançar um objetivo. Ok? E é BigPix mental. Isto é uma t-shirt do consumo de estresse para a gente andar com as coisas. As duas palavras unidas eficácia e eficiência é isto que nós estamos a procurar. Atualmente é preciso que vocês não se esqueçam. Aqui o que eu vou falar para a frente. Está intimamente relacionado com estas características e os dispositivos. Tem um hábito específico, ok? Não é mais suposto de fazerem 30 mil coisas como faz um contato. É só fazerem tarefas específicas. Ou seja, aquela volta que os dispositivos devem ver. Aquilo vai funcionar o identificador valer de volta e depois manda para o sistema central para continuar o resto do processo. Como eu falei há pouco de aquelas unidades de controle de anatróleo no carro, o Zerbeck, seja o ABS, seja a gestão de consumo de energia do próprio carro. Não tem sistema operativo de suporte. Nós aqui estamos a falar de... O CLR corre com sistema operativo por baixo que tem uma funcionalidade diferente. Unidades de gestão de memória própria, ok? A memória também é um recurso muito escasso. Portanto, a gestão de energia também é crucial aqui porque não temos uma função de energia ligada à rede, Tem uma arquitetura própria, já os tenho que já estou falando um bocadinho disto, e tem desenvolvimento complexo hoje em dia, ok? Portanto, o objetivo da frameur da pressão micro, no fundo, é isto mesmo, é ler a frase, é trazer todos os benefícios que nós temos os ambientes brutais de gestão, seja type safe e seja gestão de memória, seja multitrainin que existe na própria frameur, trazer isto para este exclusivo. Isto, aquilo é o NetBean, isto é o NetBean Mini, se vocês por acaso desenvolver-se alguma coisa, tendo nisto, caso quisesse passar a produção, devia-se fazer com os critérios. Isto é depois desenhar o circuito integrado, desenhar toda a placa, mandar fazer e... está nada. Igual, estes problemas são menores, ok? É outra coisa que nos dá, nos traz muitas vantagens, é não estarmos escravar código em assemble, não é nada disso, é podermos fazer código que nós realmente conhecemos, muito melhor, e poder trabalhar com o Visual Studio. Para, o Visual Studio também qualquer, o que é que não seja o meu de pé. Pronto, agora falando então da versão mais pequenina da Ocnet, a arquitetura é diferente e tem de ser. A principal razão é porque vamos ter vários tipos de arte do hardware a funcionar por baixo. Enquanto na versão full, o que acontece é que o sistema operativo é, no fundo deste caso, o CLR corre em cima do sistema operativo, nestes dispositivos isso não acontece, ok? É preciso criar as outras camadas que permitam no fundo criar uma restação do hardware. Nós vamos ter que ver vários tipos de hardware com especificidades diferentes e é preciso que haja ali uma camada que, no fundo, o fusque torne transparente para o CLR o que lá está lá de baixo. Vou correr então só as camadas no tempo. é para aquela primeira aula aquilo serve alguns na arquitetura a trilha de um componente que saberia falar entre aspas que o hardware. Não é uma hipótese. Há alguns há algum tempo algo que tem de escrever para o fio. Tem de mandar para o dispositivo e olha, são cinco voltas aqui embaixo é um ponto que é lógico como é lógico que é bom. E portanto, é a única componente que está intimamente ligada ao hardware. É a única componente que conhece isto que está. Permita-se as periféricas aos portos que ele tem, vocês já vão ver aos portos que ele tem permito acesso a isso. ISR são as interrupções que servem-se o tinto que é no fundo que não sei se lembra quando existe aqui uma interrupção em hardware isto tem de ser tratado e tem de ser passado para o software. Sim, o trailer da application ok. O que acontece é que aqui só existe uma thread. Esta aula não tem gestão de processo não tem gestão de threads não tem nada. Ou seja, está ali um único a correr e portanto, isto é preciso cuidado porque se bloqueamos esta dá as nele. depois o CLR em cima há de ter aquela própria gestão de threads e tem multi-threads ok. Mas no fundo o CLR depois vai utilizar só uma thread que está a correr sobre o hardware. Ao contrário do sistema operativo que tem uma série delas e tem a sua própria gestão de processos e de threads. portanto, não tem gestão de processos e não faz que também gestão de moda ok. Ele não sabe o que é IPOSTECH ele sabe o que é memória e o CLR depois lá sabe o que é É o MIPOSTECH Esta é a parte que os fabricantes caso alguém queira dizer um dispositivo deste vai ter de implementar ou vai ter de não implementar vai ter de agarrar na especificação que aqui está e no fundo fazer com implementar aquilo de forma a disponibilizar para as camadas acima funcionalidade do dispositivo. Há outra hipótese que é há dispositivos destes que já estão no microsistema operativo e portanto a Microsoft permite isso que é esta camada aqui e de chamar a ver se consigo fazer o nome ou assim Caso o dispositivo já traga um sistema operativo o que isto faz é isto em vez de ir ao hardware vem aqui ok. Assumindo na mesma claro tem de cumprir a especificação da mesma ok. Uma camada acima esta é só para coisas que não precisam diretamente falar com o hardware que podem utilizar por exemplo imagina a ALT disponibiliza esta camada disponibiliza operações de IOM mas disponibiliza olha consegue escrever mas escreve 1 escreve 0 porque o CLR não precisa adotar ah escreve 1 escreve 0 não escreve por exemplo a string e a PAL sabe converter essa string para escrever 1 escreve 0 no fundo é uma maior abstração da parte da hardware ok. Se há uma coisa mudar aqui o CLR não tem de ser mudado porque muitas das coisas que estão na ALT são coisas mais diretas para hardware e a tendência é para o que mais funcionalidades ali quanto mais abstração se criar o hardware melhor isto é independente do fabricante se alguém quiser desenvolver uma coisa desta não precisa estar preocupado com o que é que se faz ali isto é parte da Microsoft a parte que nos interessa e é aqui para mim hoje já acontece é a parte do CLR é aqui que estão todos os benefícios do ambiente virtual da execução ok. Isto inicialmente tinha o nome de Tiny CLR ok. Isto contudo não é um downgrade não foi chegar à versão full e andar aqui a cortar por aí fora a funcionalidade até que aqui coubesse naquilo que queremos não. Isto é feito de raiz foi feito por aí acima à medida e o resultado é que isto tem 300 capas é uma coisa em minuto para vocês se instalarem no framework normal e estarem para os 400 megas assumindo todas as bibliotecas da UPR esta estatística isto foi retirado lá do site e já vos vamos explicar o que é em teoria consegue executar 15 mil chamadas a metros possíveis não são dados meus ok eu comprei barato mas ok isto é de uma iniciativa a Microsoft antes da framework da microframework teve uma iniciativa que era por exemplo os relógios os relógios que conseguiam receber informação chamava-se o spot e no fundo um exemplo mais óbvio que eu tenho aqui é isto ok eles começaram a fazer coisas assim não era em dotnet era uma iniciativa mais virada para uma alta da hardware e havia este exemplo do relógio era um relógio que o MSN Direct enviava informação para o relógio e a pessoa recebia aqui seja notícias fosse o tempo fosse o calendário de autodúr recebia aqui entretanto a Microsoft continuou isto e o que acontece é que se aproveitaram muitas das coisas que foram feitas aproveitaram-se para a framework para a microframework o que é que temos disponível no fundo foi aquilo que mais faria sentido não se pôs aqui coisas Workflow Foundation por exemplo como está presente o Directory Services também não está para uma expectativa o caso de uma AD funcionar não discutir o texto e aproveitam-se aqueles que já conheci defeitos anteriormente ok há muitos que aqui depois fazem quase ok está ali se volta a eu preciso tomar eu pois é preciso saber escolher qual é que queremos usar o mais interessante isto a comunidade da Microsoft o código de fonte da microframework está disponível e a comunidade foi criando umas camadas muito mais giras eu por exemplo estas duas para comunicar com o LCD e para comunicar com o Pinocad eu não desenvolvi código ok porque a comunidade já fez umas bibliotecas e para mim tem-se a chamar escreve-me no LCD há quantas linhas tem o LCD 16 por 2 pronto e escreve-me no LCD isto dá 4 ou 5 linhas de código já vos vou mostrar isto é muito a vida ok aqui rapidamente epá aquilo que estamos à espera no framework está lá estaríamos à espera na versão full que mantém-se na micro ok seja os weak reflets os delegates tudo está lá houve muitas que mudaram e vou mostrar 3 ou 4 coisas que mudam e que não são iguais no microframework coisas omitidas eu confesso que a parte dos arrays multidimensionais eu nunca usei nenhuma das outras coisas no ambiente desktop sequer eu nunca utilizei unsafe instructions acho que é tirar um bocado a vantagem do AV é tirar o começar a voltar para trás portanto também não faz sentido tratar as exceções com a dignidade obviamente quando muito nem esquece a ver com a guarda que lá está nem tivos dependentes obviamente do hardware está dando mesmo é pena os arrays multidimensionais não conseguimos ver o que é no hospital daria para pular otimizações vou falar aqui um bocadinho por exemplo do garbage collector é bastante diferente daquilo que estamos habituados na versão full houve mais uma série delas sobretudo em parte de gestão de energia algumas vou falar mais à frente o que é que se tem a do weak references eu também não usei mas acho que ela é que eu sei mas o weak references o que fazem é nós temos é uma referência para um objeto que tem tamanho considerável e que caso o garbage collector precise reclamar essa zona de memória pode reclamá-la ok contudo se não precisar temos a referência de viva para utilizar mesmo e isto é valido normalmente para objetos que são facilmente recolhados se o garbage collector sente necessidade recolhe essa zona de memória e nós queremos o objeto é fácil de escolhá-la as ex-stadas do weak references o que fazem é persistir esta funcionalidade após reboots se o dispositivo for abaixo eu consigo ter a referência na mesma para o objeto malta que eu estava a falar há bocado ainda vai ter lá que ninguém dizer na versão 4.1 da microframework só dava para fazer com 6x no bicopilador vv.net na 4.2 e acima já a malta pode ser mais mais menos nada feito ainda ok as propriedades do que eu estava a falar no CLS na versão full como você falou antes de chave o que acontece é que nós utilizamos um compilador seja um da microsoft compilador 6x seja um outro qualquer que alguém tem aquilo gera código L código intermédio que depois em runtime vai ser compilado para código inativo e isso chama-se just-in-time compilation é assim que funciona na versão full na versão micro essa é assim na versão micro isto é um interpretador ou seja ele dá a cor de instrução de L e L e vai por aí fora ele não converte o código L e o código máquina ok e isto tem várias razões a primeira mais uma vez comprei barato não consigo confirmar o L ocupamento de espaço código inativo eu diria que depende mas ok evitar ter duas cópias da mesma coisa ok nós temos o código L e na versão full ele tem de compilar aquilo para código inativo temos duas cópias num dispositivo destes com recursos limitados isso é um bocadinho pior o porto é mais compacto eu já vos mostro aqui umas linhas de interceptador é uma coisa de loucos mas é mais compacto em uma teoria como estamos ao nível da instrução isto é bom porque se vocês se recordam só temos uma thread e portanto ao nível da instrução caso seja preciso trocar de contexto é muito mais fácil parar o contexto ali trocar de thread e voltar trocar de thread as vantagens é que só é mais lenta do que se tivesse havido uma compilação e a grande questão disto é se fosse funcionar o Justinian em time com power eu ia ter de conhecer vários tipos de hardware no fundo eu ia ter de saber o que é que lá anda por baixo para conseguir compilar com o inimigo aqui uma questão isto aqui eu não esqueci de referir vocês aqui se quiserem podem para compilar o assemble para o código nativo mas perdi-se um bocado a funcionalidade do CLR ok os timers eu achei curiosíssimo deste funcionamento mas depois até aceitei como um bom uma boa prática na versão full só se estiverem um timer e fizerem start o timer depois vai estar sempre disparado de dois em dois segundos ou seja se eu puserem aqui o grande durante quatro segundos eu depois consigo tocar logo outra vez porque eu estava disparado outra vez eu fiquei cá ok na versão micro isso não acontece ele só volta a disparar tempo quando sair da conseguiu o colega ou seja se eu tiver quatro segundos quando sair ele depois volta com dois segundos assim isto no fundo faz sentido mais uma vez só fiz uma treva lá no fundo era difícil o garoto de coleta na versão full não vou explicar agora a versão full nós temos um garoto de coleta que funciona por gerações ok a geração zero é aquela onde todos os objetos recentemente alocados aqueles que no fundo fizemos mil há pouco tempo e ainda não correu nenhuma nenhuma limpeza por um passo a geração quando concorre quando esta começa a ter muita pressão o garoto de coleta vai correr vai agarrar os objetos que estão no norte e limpos e vai agarrar os que aqui estão e depois para a geração depois faz o mesmo para a geração de um para cima e caso não explica no caso ele não consegue gerir aqui o tamanho do buffer que tem só se tiver uma aplicação que coloca muitos objetos ele vai por uma geração zero maior caso seja o contrário ele vai tentar por uma geração mais maior não explica no funcionamento do lugar mas no fundo é perceber-se que é com gerações na versão micro isto não acontece e não acontece porquê? isto implica uma utilização já muito intensiva tem que ter espaço para ir controlar todas estas estruturas na versão micro o que acontece é o algoritmo de Mark and Sweep no fundo é quase só uma geração zero quando é preciso haver uma garba descolecta quando é preciso haver a execução de uma garba descolecta ele corre aquela geração toda vem com os objetos pode limpar marca-os corre limpar não há gerações ele não passa pelos objetos para lado nenhum é preciso ter isto em conta que às tantas convém não ter muitos objetos em um ano outra coisa importante é que quando uma operação de garba descolecta está a correr todas as trechas são suspensas não dá o vosso código para portanto é preciso cuidar dos objetos aqui vou-vos mostrar a demo para conseguir acabar o algoritmo ok vamos passar aos dispositivos que vão sair em espreitando como vos disse já vos netprint já vos mostro é a seguir agora que tens começando a vir vamos passar pois vão para sempre conhecido não há problema se partire é obrigado por teres vindo de calças a audiência agradece as calças a audiência agradece as calças ok os dispositivos que vão utilizar são todos netwint ok há vários eu estou a utilizar o netwint por uma simples razão é mais barato ok dos que encontrei é mesmo mais barato já vai a várias questões esta última depois já vos mostro o que é é um bocado o futuro que eu reconhei no início estas questões a que vocês vão terem é o netwint original é o que vai a correr aqui também é o que muda o original a volta de 29 dólares 15 dólares Há alguma loja em Portugal ou na Europa que venda? Na Europa eu descobri uma, venda república e cheque. Não tem mais nada a ver? Não, não, vende uma série de coisas, não tem só a ver com o Netflix. Vende uma série que por acaso não tem aqui, não tem nada. Este é aquele mini que eu mostrei, que vocês depois quiserem passar esta produção. 32 bits, 48 MHz, um CPU, ok? Não é licor 7, não sei quantos gigas para funcionar. O nosso código só pode ocupar 152 capas, ok? E tem 64 capas. Só uma coisa, se o compacto tem outro, o que ocupa 300 capas... Ah, isto é código a parte dessa, ok? Isto não tem, não inclui o CLS, isto é código só o nosso. Então já traz o compacto frimuro? Já traz o micro frimuro que lá é imutido, prefeito. Não tem, foi o pacto que se não engano, ok? Este é o tal net-primuro que vocês vão passar, é igual ao mini, em termos justificações é igual ao mini, só que é mais fácil para desenvolver. O mini que tinha de estar com os pinhos, este dá para ligar dinamicamente. Este não, os pinhos são os mesmos. Este não, se parar, não tem placa de rede, não tem nada. A questão que eu ia passar... Não, mas aquela micro... tem os mesmos... Os mesmos pinhos, é capaz de ter menos 2 ou 3 pinhos? Ah, não tem o micro USB, ok? Ah, isto é só, o micro USB é só para o debugging de play. Há uns... Há uns... Eu aqui não tenho a ver. Por exemplo, como é que vocês... Como é que faria deploy no NetBean Mini. Eu não tenho o USB. E então há uns... Os dispositivizinhos que dá para ligar aos pinhos de output, para fazer deploy no nosso código, ok? Sim, mas o que eu estava a dizer que seria igual a minha coisa é... Por exemplo, sobre a produção. Obviamente não vai até lá assim, portanto, deste acima é claro. Isto é mais... Isto é mais para falar do fundo para desenvolver. Eu não sei se tem aqui... No caso, não tem. Não tem. Mas... Não sei, Ju. Aqui ainda está. Pronto. O que acontece é que coisas foram quantas coisas possíveis. Neste caso, no 2, uma placa de rede e uma placa de rede. É útil e eu já volto a mostrar uma demo em que... Eu uso muito a placa de rede e é a demo mais linda que eu tenho por isso. Claro que o preço vai subir e, portanto, com a placa de rede já são umas 10 dólares. Eu posso 2. E depois o Go. Eu já explico o que é o Go. É o tal futuro recente. Fazer a demo. Ao fim, então. Eu não sei o que é que foi multiplicada. A demo. Deixa-me lá ver se consigo ter esse trauma. Deixa-me lá ver. Só para ver se eu consegui pôr as duas coisas. Deixa eu ver se vocês iam de cima, se calhar porque eu não... Está bem? Não, não posso... Não, não posso. Não... Não, não posso... Não, não. Não, não. Não, não. Espera aí. Agora eu não vou falar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou mostrar aqui. É no fundo. É um assim... Está espetacular. Está sabendo que era assistente, ó. É que eu vou mostrar aqui. É no fundo, sim. Uma espécie de... A traspas... Interfecunda. Ok? Eu pego-vos o PIN. Vocês marcam o código. Claro que isto tem muito uma classe pelo menos. Não vai uma base de dados. Não é nada. Eu marquei ali no código um PIN. Ok? Responde sim. Este é válido. Isto não é? Ok? Não é nada. Não vai uma base de dados. Para isso, se eu precisar, por exemplo, de uma faca de ver, eu consigo comunicar com o servidor e mandar para lá a informação. Ok? O código, para vocês verem que é mesmo muito simples. Deixa eu ver se não falha. Ok? Passando aqui só nos textos. Deixa eu ver se não. Ok? Esta parte aqui é para interagir o botão. O que eu fiz aqui foi, quando eu carregar aqui no botão, isto de fazer, é só isso. Ok? Eu posto para um evento. Quando eu carrego no botão, ele dispara um evento e vai ter o meu método. Isto é código muito simples de deixar. Ok? O display. Isto é instanciar assim. Eu criei aqui uma apostação do display, já vos mostro. Depois eu faço assim isso. Eu mostro já. Ok? O display. Como eu disse, a comunidade foi criando bibliotecas e, portanto, no fundo, isto é criar aqui um proveiro que o 74HCT, malta dizem, isto é um chip, que faz um chip 3, isto é, ok? Que é para em vez de utilizar o 8pig, utilizam 3 para comunicar aqui. A comunidade fez isto, eu não desenrolo isto. Portanto, eu cheguei aqui ao CD para uma vaga nenhuma. Está a andar. E o LCD, isto é mera comunidade. Está a frente. Tem aqui um objeto, um representante do LCD. Então, inicial, eu tenho dizer que tem 16 colunas por duas linhas, limpo. E isto é para ligar a luz dele. Então, se descone isto, isto é a abstração completa, isto é interagir com objetos da internet, muito simples, eu não faço ideia de como é que está a importar o meu celular. Ok? Escrever a mesma coisa, eu uso aquele objeto que a comunidade criou, no fundo é que fazia todo o sentido e mando para lá uma string. Pronto. Set position, set course, a position é dizer, ok, me escreve na linha zero, ok? Isto eu já vou fazer debate para vocês verem. E depois queria estar aqui umas abstrações, eles não querem pagar a luz, acender a luz. Ok? Se afirme o que está logo é porque, obviamente, a biblioteca pode ser uma liga para a comunidade, e a comunidade não tem que desenvolver coisas específicas para nós. Portanto, caso eu queira escrever caracteres específicos meus, tendo-os que programar. Tendo-os que dizer, ok, neste caso, pequena caracteres são 5 pixels por 8 e, portanto, é um, só preciso dois bytes para escudificar. Ok? Isto é só desenhar o caracteres e se afirme a seguir. Estão me lendo, sim, ele vai aceitar. Se eu abrir o cara. Ou é. Vou fazer aqui de barco. Vou colocar isto. Engure-te agora. De colaborar a vida. Ok. Vocês quisessem utilizar isto... Vocês querem usar isto. Se vocês querem utilizar o isto emulador, ok? Esse emulador não não é um hardware específico, pela emulador, no fundo que fazem todos a gente fazia tudo que fazem todos e modos é fingir com a torcida neste caso o neto e nos damos as bibliotecas da luz um trago todo você só tem instalar e se passar para ser igual tudo o sb já que a torne a primeira só tem o neto instalar que tem a partir daquilo vai começar a ligar com o neto o salento com isto o chão é a hora. Vou fazer o código normal, o código, ok? E pegada disto no Visual Studio. Não sei se é só ser, pá, gasto de fazer depois no dispositivo e depois andar a ver aquilo. Aqui é no Visual Studio Net. Queria o display, ok? Valeration Startup é o tal código brincadeira só por assim doar aqui a parte do multibank, ok? No fundo é pôr 24 dígitos e vou desmontá-lo à cabeça. Este código não é muito importante. Ok? Já, já, porque imagina, eu sei que já mostro. Eu fiz o código, neste momento estou a fazer de barco, mas se eu depois de fazer depois de ligar, USB, puxar o Visual Studio, depois de ligar, o celular vai arrancar, vai agarrar o meu código e vai começar a correr. Portanto é que quando chegou assim, ali, vai ser o meu deus e outras coisas que não recorre, sou que está normal. Eu neste momento estou agora ao dispositivo e estou pelo código. Que é o dispositivo neste momento já está limpo, ok? Eu vou lá estar nesse momento e será subir. Está só. Normalmente isso. Escrevi esse trigo, duas linhas. É pá, isto que foi, desde antigamente, o escrevendo código e se achar bem sem mais mais, o escrevendo código e sempre, isto era doloroso, tinha descodificar todos, todas estas letras, tinha descodificadas à unha, isto era muito doloroso. E vou pôr aqui o cursor na posição, coluna 0 e 1, no fundo capaz de ser inserido no pio, ok? Agora vou largar isto. Eu acho que eu coloquei. Exato tudo e como se tivesse passado. Vai dar as pedaço, né? Passou o controle e as alturas para encontrar alguma coisa. Vou marcar aqui o código errado assim mesmo. Eu acho que está mostrando, não estou chegando aqui. Eu vou mostrar para que o que pede funciona é a mesma coisa. É uma clássica que está aí, ok? O que pede funciona é a mesma coisa que não são matrículas, matrículas de 4x4, neste caso, eu injeto um de um lado para apanhar o valor do outro. E depois, se aquilo é uma porta triste, faço bem uma volta, ok? Dá quatro linhas. É criar matrix equipada, é mais uma vez um objeto da biblioteca que a comunidade desenvolveu. Eu registro no Kia, cada vez que alguém larga aquela Kia, isto vai ter um evento. Que é, oi? Que é este. Bem, depois o meu código normal é o devolvo-me aqui com a tecla pressionada e devolvo-me 0 a 15, neste caso. Que são 16 teclas 0 a 15. Eu depois descodifico o assunto que ele mandou. Ok, se eu devolvo-me 15, eu sei que conforme puse os pinhos, sei que vai dar ao OD, é a última. Descodifique e escrevo para lá o que fiz. Em fundo, para aparecer lá os caracteres. Para aparecer lá os caracteres, ok? Deixa-me só acabar de pôr um errado. Ok, pina errado. Isto basicamente, ok, não foi verificar lá de nenhum. Eu depois tenho aqui um timer para ele voltar a limpar. E voltou a início. Pina errado, voltou a início. Eu não fui em base dados nenhuma nem verificar o código pina errado. Isto está ali mortelado mesmo isso. Ok? Para ver se é valer a noite. Cai aí, por acaso não. Esse nome é no código, certo? O código é muito bom. Portanto, acho que é muito bem. Pronto. Está lá o iPhone. O que é o trabalho? Mostra outra stringa. É ver o que está aqui. Bem-vindo, não tem nada que saber. Como vocês viram, isto dá no meio das linhas de código. Também é verdade que isto funciona assim, porque a comunidade está desenvolvendo de bibliotecas que permite isto. Mas vocês poderiam ter feito no LCD e, a prioridade também não é muito difícil. Pronto, esta é a parte da demo. Vítor, acho que vou desfechar. Obrigado. Obrigado. É bom. Está bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Ah, estende. Ah, pronto. Então, mas eu ia apertar-se mal que eu sempre esteja no YouTube. Obrigado. Pronto, esta é a parte da demo. Se eu agora... Vou fazer aquela parte só para... Vou para o Luis. Vou fazer essa parte. Olha, eu vou dar um longa. Ah, é bom. Eu agora vou voltar ao Zé. E já dá para ser um minuto certo e uma outra vez. Ele impõe e precisa ser aquilo. E fica a fazer isso sozinho. Já não tenho avisos ao seu enteilado, a única coisa que ele está a vir buscar aqui é a energia. Eu não precisava, tinha ali uma entrada de energia. Para ficar aí de funcionamento. A demo mais gíria que eu foda com o Vitor, é esta que é. o maluco em alguns objetos destes escolheu pela casa toda com os mais diversos setores pensavam a porta aqui para ter um sensor quando abre a janela que tem um sensor ele encontrou a informação deles e manda aqui o polígono azul e depois tem um painel de controle eu vou mostrar aqui eu vou mostrar o vídeo todo o atento a tentativa agora os objetos destes quem acaba disto com a placa de renda ligar os suítes e que o turma a polígula azul ok é pá a paciência Eu sabia quando as pessoas iam a ficar com isto da plana que ficava a caminho, queres abrir a porta de fregurinha... Aliás, cheias a mim e foi... Isto é o que eu fiz, mas eu podia ter agarrado em componentes ao Ardance, a vez de ter que os fios mandava para o Ardance, ok? Ele aqui foi experimentado, é pá. Eu não sei que é tão caro, não é? Isto é uma coisa, ele pôs tempo aqui, a campainha da porta, não sei o que, porque chegou uma série de sessões, isto foi, isto é, depois... Eu tenho, isto é montar mesmo na casa, não tem isto. Depois tem um palhão, já para controlar as coisas... Tá, não vou mostrar o vídeo aqui, mas depois eu posso achar... Depois tem isto em controlo aqui, porque a porta está aberta, não sei o que é. Ok? O Big Brother. Onze Netwinds, onze coisas destas. O futuro recente. No fundo é criar virtualizações, ok? Eu aqui, o que vos mostrei até escrevo o caráter, mas alguém tem desenvolvido uma biblioteca que agarra na minha string e sabe mandar lá depois para baixo, para o CLR. Ok? O que o Microsoft fez, foi virtualizar as portas e no fundo torná-los plug-in-play. O que acontece? Existem estes cabos que chamam o Go Cables, isto é o Netwinds Go, é o último, no fundo é chegar ali, ligar os módulos que se for querer, por exemplo, o display existe, este caso já é um bocadinho mais à frente. É um display já mais normal, tipo um telemóvel, ok? É ligar para o meu cable, existe um driver e para tirar e programa-se. Isto evita o quê? Evita que a gente ande aqui com o físico, com galharas que no fundo não trazem mais valor e é abstrair o fundo dos periféricos. Isto passou a ser módulos e quem desenvolve os módulos é responsável por dar uma biblioteca de como interagir com o outro. Eu fiz ao estudo e depois já a integração com isto, que é desenhar um circuito em si aquilo que vamos querer, ok? Isto é, eles chamam isto que é dejetivo, por aí me parece um bom ou não, já começa a ser uma abstração já demasiado grande, já começa a ser quase didático, ok? No fundo, só se vocês quisessem fazer como se fosse, então eu estava a referir a pouco o controlador do ABS ou de força, não íamos ter isto com cabos para o lado deste género, íamos ter um circuito semelhado, um circuito integrado, tudo normal. E pronto! Yes! Não é? Não era preciso que estás tanto! Conçal, é! Pronto! Questões! Ok? Como é que ele comunicou quase? Quando a gente vai sobreviver aqui, quando a gente vai sobreviver aqui, quando a gente vai numa cifra do .net, não é? É uma questão, eu não sei que bibliotecas é que ele utilizou, eu tenho lá o código, mas eu não consegui sacar a tempo. Não sei o que dizer aquilo, as bibliotecas provavelmente não correm aqui, ok? Ele deve ter feito algum passo intermédio para mandar aquilo para algum lado e depois então aquilo que eu posso usar. Se isto já suporta, se isto tem placa de rede e tens qualquer suporte para TCPs e tudo isso, portanto, a placa de rede que tens TCP é chato implementar uma biblioteca da HTTP, mas poderias fazê-lo, não é? Sim. Quando eu disse que ele deve ter um intermédio, é bem pá, se ele evitou estar ali, marcular a rede. Outro abraço intermédio seria, tipo, os fios ligarem-se a um controlador, ou seja, esses jogam-se de estar em estrela para um controlador central e esse controlador central falar com Azure, mas como aquele user assume que aquilo... Cada um deles. pode falar diretamente com Azure. Sim. Também desenvolvi o código para um e faz as tantas. Fazer uma biblioteca, pois comece por ali. Sim. O problema é a biblioteca e a única que haver naquele espaço. Sim. Essa outra questão. Se o código fosse muito grande, as tantas vão tentar a comer ali, se sentir poucos carros. ... Não aqui? O módulo de memória podes, tens pelas externas? a gente está a comprar mais coisas que não se pode esquecer que já onde está com o código e se não pode estar a fazer está na educação eu não quero que é que é que o deputado de uma série que eu estou para coisas com mais capacidades que mostrei que são mais precisam ser mais baratas temos com uma limitação muito grande, mas há um modelo de GSM, se quiseres comunicar com outra mão, e há outros que não sei se vocês conhecem o Arduino, dá para ligar o monitor, da exemplo, já estão no chute, não sei, tem o Wattos e a FB, certo? Não, mas mesmo, naquela, nesta parte, não, é mais fácil, ok? Já há estes módulos aqui, já há um módulo que é só GSM, por exemplo, ok? Existe módulo que é GSM, que é o TEC, plugin Play, e a partir daí é comprovar o que se quer fazer com aquilo, ok? Da mesma forma que outros, estudo, neste caso aqui, GPS, à vontade, ok? Sim, o mais fácil seria assim, porque evitava-se não há um tipo de físico, não sei o quê. Eu acho que isto já tem um bocado de piada, eu gosto de ver as coisas assim montadas, ou seja, sabe? Sim, a partir deste caso, sim, se quiser passar a produção, não, acho que eu tenho que ocupar um bocado destas atras. Portanto, que... Falou naquele cenário em que o Wattos tem de responder naquele intervalo técnico de mim. É assim, tendo em conta que isto só tem matéria e está no lugar mais de collector, que impede todo o resto do Wattos. Isto não limita um lugar para aplicações de Aldean? Sim, eu diria que sim. Sim, eu diria que sim. Aquelas estatísticas que eu fizeram a dos 15 mil não sei quantos por segundo, é pá, ok, é bonito mas não. Eu diria que em cenários terril está muito complicados, não se faria assim. Isto é um bocado, imagina, na versão desktop.net, também é preciso não esquecer que está ali um bocadinho a funcionária do sistema operativo e nosso código. Caso quisesse uma coisa muito, 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 a sério, se calhar este problema vai ser mais ou mais diretamente sobre o código cognitivo. Se calhar vai poder fazer sentido, é como imaginar. Podes fazer, mesmo antigamente, fazia assim ser mais ou mais, ok, mas com rotinas muito específicas, fazia assim sempre. É claro que eu, se me perguntasse, há uma vez que não, nunca vais ver da Altenet a funcionar no controlador da Airbag no carro. Eu diria que não. Tens uma pergunta, tens ideia de consumo de... Até porque são coisas que já estão pré-feitas, já tem pá. Tens ideia de consumo de energia, ou seja, se tu conseguirias meter um neto do imo com duas pilhas a funcionar, ou seja... Eu tive para fazer isso com isto, mas depois nem sequer me atrevi. Isto com uma pilha de nove voltos durava duas horas e meia. Ok? Não sei. Não sei. Não sei que fonte de energia. E também é preciso se ter em conta que isto tem outras coisas a funcionar cá. Aquela função de produção é muito mais pequena, tanto mais desminuçada para funcionar. Não sei. E tem coisas de energia. Não são destas produtores aqui. Só em backlight. É que vai estar com a luz. Sim. Só neste caso, com a pilha nova volta aquilo que eu disse duas horas era com estes produtores que aqui estão. Não me disse, foi por estimativa que o consumo deste, o consumo da energia. Este não consome nenhum. Se o negócio é de tudo o que eu disse, está ali puxando energia. Em relação aos periféricos, posso falar com os drivers das bibliotecas da comunidade. Estão me buscando. Não existe algum limite que se criou de possamos consultar com os periféricos dos privados e drivers? Está. Isso é pequeno. Ok, esta é aquela que usei, que é Toolbox. CloudNet FM. Está por aqui no CloudPlex. Aqui uma série de coisas. E por acaso... É lamentável dizer isto que eu mando vi tudo fora e isto custa 2 dólares. O LCD são 2 dólares. Eu tenho que vai e outro. São 2 dólares. O equipado custa 1 dólar e meio. Isto vem da China. Deixa-te esperar 3 semanas. Ok? Eu mando vi na China porque... Imagina. Podes mandar vir com... Sim, sim. Mas diretamente. Desde assim, que ao mandar vir isto da China, tens de assumir com o grau de confiança que vais ter naquele erro de sujeito. Que eles imaginam. É como usar os computadores da Sony. Eu tenho uma série de fisioterações. Eu tenho uma série de fisioterações. Eu tenho uma série de fisioterações. Eu tenho precisamente a qualidade da coisa. Se cortasse as culturas que comprastam na loja de ciência, que estão literalmente um fico. Isto é a mesma coisa. É barato, ok? Mas texto tem mudado de competição no tipo. Se uma das vindo e-mail, por exemplo, há lojas no Reino Unido, em que isto custava 15 dólares. Ok? Pode expulsar por espírito. 2 dólares. Estas bibliotecas aqui, isto é. Já é uma lista enorme. Por exemplo, um speaker. É uma nações tipo P. Isto é pacífico. Está escrevendo uma nação. LEDs RGB. Eu usei este. O que pede. Eu usei. O que pede. O que pede. E usei. O que pede. O que pede. Este. 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 Este aqui que tem mais é por causa da matriz de 4x4. É preciso ligar as 4 pulas das 4 linhas. Isto é o shift register, é porque o display tem, não sei, que tem 16. Para escrever para lá era preciso 16. Ou seja, ia precisar de 16 pinos no netbook. Com o shift register o que isto faz é passar os pinos para lá. A astra só preciso 3 pinos. Simulado. 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 Bacmanara. Porque é mais rápido. Simulado. Simulado. Não é mais rápido. Simulado. 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 assentos cantar o conteúdo é muito grata eu acho que eles têm recolhido no tipo não o alvo se é o que ela quer chamar é só porque mesmo fonecante disto até disponibilizar no fundo inter foi estado é para conseguir chegar porque se ela é bastante consigo achar o teu código no fundo este desenvolvendo outra vez em .net, certo? E se usar bibliotecas lá mais de .net, não ias escrever código nativo. Se não há tantas contínuas com o mesmo problema, tens o código nativo, o que tu vais mudar é o dispositivo portado a escrever. Só isso. Ok? Um pouco de conversão. É só isso. Isto tem um... um dispositivo da regra, chamado 3.com.in que servem para recorrer... a professora mais complexa. A professora mais complexa. Como se chama? Sr. Fez. Fez, Fez, Fez. Fez, Fez, Fez. Sr. Presidente, eu mostrei isto que é mais barato. Sim, e eu estava ali a reparar que na altura daquela biblioteca tinha Fez, 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 Fez. E eu fiquei... A minha biblioteca... Aquelas bibliotecas também são compatíveis com o... Já não são. Aquilo é... Aquilo é independente deste dispositivo. Independente. Porque, no fundo, aquilo não é... Aquilo não é... Aquilo não é coletivo. Aquelas bibliotecas o que fazem é... Usando isto. Usando isto. Facilitam. Por exemplo. Aquelas bibliotecas não têm doer escala. Alguns precisavam disto. Agora... Escreve? Ele... o Mono, tens que ter algum cuidado, porque por enquanto ainda tem que ser o soft float, as versões soft float no mínimo de Raspian. Mas tens que o fazer de microflame. Ah, de microflame. Mas, como isto é tudo .NET, eu suponho que tu consigas usar isto lá, sendo que, provavelmente, os interfaces de hardware é que vão ser diferentes. Pois, já percebi-se. Sim, já percebi-se. Mas como agora acaba por ser tipo... Eu no mínimo vejo isto como um... É um servidor de Linux mais pequeno. Isto aqui é tipo uma plataforma em bebida que por acaso corres .NET. E eu acho que acaba por ser um bocado... Não é em relação a R7. São perspectivas suficientemente diferentes para terem abordagens diferentes. Ou seja... O professor, por exemplo, está no R7. Eu não lembro agora que ele não era humano. É um R7. É um? É um R7. Um R7. E nos outros a seguir já é um O e depois é um M, Cortex. É um R7. Eu pensei que este fosse mais... Não fosse tão... Tão canhão. Não, isto não é. É um Cortex. É um R7. É um R7. Mas não lembro de novo. Não tenho nada. É um R7. Isto também é um R7. 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 Estão todas a fim de semana. Só sei que... Se vocês quiserem essa carta, a Microsoft está nos anos desminilizou uma share de source do .net Fulver. Aqui não é igual à implementação dele. É uma suporte implementação. Aqui em teoria já será quase igual a implementação dele. E está com o código em que o mesmo todo. Ai, pá, eu há pouco falar dos interceptadores, se vocês quiserem colar os interceptadores, pá... força. Eu olhei por isto de um momento. Não, isto são não sei quantas minhas. Isto é um interpretador, isto é um motor da execução, um interpretador e isto. Talvez conseguiste compilar isto para uma Raspberry Pi. Ou seja, se eles fornecem um interpretador mesmo, talvez por aí... Isto dá para compilar. Isto é um project. Isto é um project. Tu podes compilar isto e este código. E fazendo o planning, pôs lá. Tens também conseguido depois que ele arranca. Como é que frigas à frente de entrada? É, pois, por exemplo. Compartilhas com a auto? Sim. Eu suposto por isto. Este era para... Está ótimo. Estive até a converter cores e tudo. Está bom. Está muito bom. Este é o objeto no meu zoom de fundo. Pronto, tem talento. O que eu sei fazer antes de chegar ao meu foto, tem talento. Mas... Estão talento. Pronto, isto são os meus contactos, o blog e tal. Estes são os exercícios. Ok. Está ótimo. Estamos aqui a production. Posto, o Profime se mantém. Então, estamos aqui... Estou a fazer isso...